gente do céu olha isso olha o que eles estão fazendo aqui hoje galera eu tô vindo ali o igu a pome e o jack estão brincando de alguma coisa e parece ser um jogo de cartas cartas pokémon como assim o que é que vocês estão fazendo aí brincando de cartas ele comprou olha só várias coisas de cartas pokémon olha tem um pacotinho que será que tem aqui dentro cartas pokémon vamos fazer o seguinte quem acertar mais bolinhas então aqui dentro desse vaso de abóbora vai abrir todos os pacotes vai ficar com todas as cartas o que é isso mesmo bora lá escolha uma cor que a gente tem três bolinhas a pome escolheu três azuis o dia escolheu três vezes agora você igual eu tenho amarelo rosa vou querer o amarelo quando pega o rosa não é para cada quem escolher três três isso vamos lá vou colocar aqui o balde o bode tá ali e vai ter que jogar daqui daqui dessa porta onde eu estou a primeira pome jogando a previsão eles vão ratar tudo isso vai pome não é uma boa ideia botar ali não errou que vai ser mais fácil e vai errou próxima gente será que a pome não vai acertar quantas bolas agora agora é a vez do igor vai igor quem colocar mais bola dentro vence né porque ninguém botar uma a sentença um recordação no site vamos lá um time aqui da banda vai ficar sim mais pra frente do que a pome a pome e vem quando estava aí no atrasio na porto aí vai vai meu deus horrível nem Não é impossível isso... Ooooooooooooos! Saiu! Meu Deus, é... Agora o Jax! Bando de estudando! Mas a gente quer... Ih, ninguém vai ganhar cartas! Ninguém vai ganhar cartas agora hoje! Galera, não é possível isso, ó! Vou jogar... Toma aí, eu tô mais aqui, vou mostrar pra vocês como é que se faz. Mostra que você é ruim Vocês vão ver como é muito fácil jogar essas bolinhas Vocês são muito ruins Olha isso, olha isso Tudo errado, ratou tudo Como você conseguiu jogar atrás do coisa, hein? Agora que vai ser de cara, de primeiro Viu? Não, tudo errado Estão só brincando com vocês E agora a última Não vai brincar não, né? Viu? Não, não vi Caiu aqui dentro, olha Que? Mentira, mentira Vocês não viram? Galera, bota aí nos comentários Vocês acham disso aí Isso foi tão rápido que vocês nem viram, isso é da minha mão Isso aí foi mentiroso E eu que mandei as pacotes Não, não, não Espera aí, deixa nos comentários Você acha que merece que é esse pacote Comenta aí, gente A pome já pegou e quer levar um já Como assim? Ai, que cizinho Já tá errado Já é que esse pome Vai pegar alguma coisa pra gente comer, por favor Que eu tô morrendo de fome Depois de jogar essas bolinhas Ai, que fome, gente Vou guardar aí se não me enganhou Tá vazio a casa Então é hora de eu aproveitar Eu preciso Eu preciso Ah, isso aqui é perfeito Olha que bonita Eu vou colocar Coisa aqui Pra trollar E todos vão ficar malvados Na hora que eles olharem pra isso aqui Olha Muito bom Vou deixar aqui Provavelmente eles devem estar a chegar E vão olhar Com certeza Isso vai ser muito malvado Vai pro ponto Vai pro ponto Olha o pão de pichão Ah, e esse negócio aqui Não 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 Ah, e esse negócio aqui A gente chegou A gente vai buscar o Igor Vamos pegar o Igor Ah, Igor, estão demorando demais O que será que aconteceu Com a Poma indo com o Jax Sei lá Mas enquanto eles não chegam Pra gente poder abrir Nesses pacotinhos Jack Agora você vem com a Não O filho é conhecido Socorro, filho O que foi que aconteceu Jack, Spomini Spomini, Jack O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu Gente, como assim Do nada Do nada Eles ficaram malvados E levaram o Igor Gente, como assim Agora eu tenho que Balar algum plano Agora pra poder Capturar o Igor De volta pra gente Já sei Vou pegar aqui O meu tranquilizante Deixa eu ver se tá bom Tá preparadíssimo E agora eu tenho que procurar Então onde é que está A Poma e o Jax Pra onde será que eles levaram o Igor Preciso de pistas Tá corrigente Do seu preço Eu não esperava Igor Jax Poma Jax O que que é isso aqui no chão Uma bolsa de sangue Quem teve aqui pelo chão Gente Esmeraldas do caos Ali também Isso é alguma coisa Por aqui Gente Eu acho que aquelas esmeraldas Tem alguma coisa a ver com isso Preciso descobrir O que foi que eles levaram o Igor Onde será que tá o Igor Quem fez isso também Porque eles ficaram malvados Eles ficaram corrompidos Eles ficaram muito malvados Vou bem devagar Essa arma daqui Ela tem o poder de reverter Eles vão voltar a ser do bem Quando atirar neles Tenho certeza disso absoluta O que que é isso aqui Eles estão usando Pra poder prender o Igor O que será que tá acontecendo aqui Tem uma luz acesa ali gente A gente tem que ver O que que tá acontecendo agora Gente do céu Olha isso Olha o que eles estão fazendo Com o Igor Eu não acredito nisso Gente que paga Vamos ser o primeiro Para atirar No Jax Para atirar no Jax Acho que agora Ele vai voltar a ser do bem Para atirar no Jax Agora ele vai voltar a ser do bem Ai Pronto 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 Jax Jax Ainda bem que você voltou Ai Minha cabeça Aconteceu Aconteceu que você e a Apomine Ficaram malvados E agora você sequestrou o Igor Por que? Porque vocês ficaram malvados Eu não sei o que aconteceu Que vocês fizeram de errado Mas só mais uma munição Eu tenho que acertar na Apomine Na Apomine Isso Bora lá O que ela tem que voltar O que ela tem que voltar ao normal Ela está bem ali a Apomine Meu Deus do céu Ai Pronto Ai Apomine Igor Acorda Igor Igor Já desamarraram muito bem o Igor Apomine Você tinha ficado malvada Mas ainda bem que você voltou ao normal Agora me ajuda aqui Jax A gente tem que desamarrar agora o Igor Galera Deixa o like aí Mata de mil Se inscreve no canal E agora que está tudo certo A gente vai ajudar aqui o Igor Até o próximo vídeo E falou Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho